Boas pessoal daqui é Raven, em trazer-vos mais um vídeo da Arena. E hoje, como é sábado e como tem bem na história habitual, ou temos um deck budget ou um deck free to play, hoje trago-vos um board cycling, um deck free to play, quer dizer que não vai ter nenhuma rara, com exceção aqui do Louros, que vai ser o nosso companheiro, mas não é uma carta que seja preciso para o deck funcionar corretamente, por isso, se não tiverem, podem não o meter e funcionar só, estão aqui com as 60 cartas. O que é que eu posso dizer sobre o deck? É um deck que mesmo sendo budget, desde que ele saiu em Coreia, é um deck bastante consistente, mesmo os profissionais muitas vezes o jogam, sendo que, como é óbvio, eles utilizam a versão mais competitiva dele, nós temos a versão free to play, mas mesmo sendo esta versão free to play, é um deck que vocês podem chegar bastante longe com ele. Não é um deck difícil de jogar, temos algumas nuances que precisamos ter, independentemente do deck contra aquele que estamos a jogar, mas já vou explicar isso mais a detalhe numa parte a seguir. Por isso, já sabe como é que isso se funciona, vou-vos dar a decklist, depois vamos falar das cartas e das sinergias que o deck possa ter, vamos falar também da estratégia que vamos querer utilizar para este deck e depois vamos ficar com mais gameplays. Numa segunda parte, vamos ficar com mais gameplays para então ver como é que o deck funciona e numa terceira parte, vou-vos então dar algumas cartas para tornar então este deck o mais competitivo possível, o mais próximo àquilo que os profissionais usam, por exemplo. Por isso, não se esqueçam de deixar aquele like, subscrever e ativar o sininho das notificações para receber todos os meus vídeos e também dar aquela grande força ao canal. Por isso vamos lá então, em questão de base de mana, vamos ter 18 terrenos, vamos ter 16 criaturas, 26 não criaturas com uma média de mana de 2.6. Vamos começar primeiro pela estratégia do deck. O que é que o deck quer fazer? O deck basicamente quer pôr bastantes cartas no grave com reciclar para depois acabar o jogo e a erupção de zenith. Basicamente é isto que o deck quer fazer, consegue ganhar de outras maneiras, que eu já vos vou explicar, mas a principal maneira de ganhar é esta. Basicamente a erupção de zenith causa x ponto dano a qualquer alvo e a gente ganha x pontos vida, sendo x o número de cartas com a habilidade de reciclar que a gente tem no cemitério. Daí a gente quer pôr bastantes cartas com reciclar no cemitério. Então vamos lá, em questão de base de mana, vamos ter, é bastante simples, vamos ter 11 planícies e 7 montanhas. Não tem nada de muito, muito que dizer. Depois vamos começar aqui com estas cartas, como vocês podem ver a gente só utiliza mana vermelha e mana branca. Temos aqui umas cartas azuis e pretas, basicamente elas estão aqui pelo reciclar. Têm reciclado de 1, o que é bastante barato e é o que a gente precisa. E basicamente a única finalidade destas cartas neste deck vai ser o facto de a gente poder reciclar. E terão reciclar a tom bastante baixo. Depois vamos ter a nossa base de criaturas com 4 rapazes florescentes, 4 curandês de granice, 4 socorristas valentes e 4 ferroadora de granice. Então, vamos começar pela rapazes florescentes, é uma barra 1 a custar 1. Toda vez que reciclamos uma carta, ganha um marcador mais 1 mais 1. E também tem reciclado de 1. Os marcadores são permanentes. É uma carta que se não sai early game, pode se tornar bastante grande. Vai ser bastante fácil, está constantemente a reciclar cartas, por isso pode ser uma ameaça bastante grande. Temos aqui o curandês de granice, que é uma carta que eu gosto de usar contra decks agro. Visto que é uma 2x2, com reciclado de 1 também. E toda vez que reciclamos uma carta, ganhamos um ponto de vida. Dá bastante jeito, mas tirando contra decks agro, que não estejam a tirar bastantes pontos de vida, é outra carta que vai servir para reciclar. Temos aqui o socorristas valentes. É uma 3x1 por 2 mana, com reciclado de 2. Toda vez que reciclamos uma carta a primeira vez em cada turno, a gente cria uma ficha 1 barra 1, tipo mano soldado. Por isso, de lembrar que podemos criar uma ficha no nosso turno, e uma ficha no turno do oponente. vai ser uma excelente maneira de fazer junk box, caso o oponente esteja atacar com criaturas que não tenha a atropelar. Estas são excelentes maneiras de bloquear e de stolar um bocado o jogo. Ou então, se a gente tiver bastantes criaturas, até podemos atacar com elas e começar a dar alguns pontos de dano. E depois por fim temos 4 ferraduras de darnisse. É uma 2 barra 2, a custar 2, com reciclado de 1. E toda vez que reciclamos outra carta, a ferradura vai causar um ponto de dano ao oponente. É uma carta que pode ser bastante importante, visto que um ponto de dano pode não parecer muito. Mas como a gente vai conseguir reciclar bastante cartas, vamos conseguir então tirar pouco a pouco o ponto de dano ao oponente, tornando assim a nossa erupção de zenith um little o mais cedo possível. Depois vamos ter aqui, por fim, 4 caracteres da pegada. É uma carta que tanto pode servir para reciclar, como então pode dar bastante jeito, visto que é um encantamento Laura. Podemos encantar um terreno com ela. E viramos até o terreno para a criatura a ganhar atropelar e indo até o final turno. É uma carta bastante boa então para usar aqui com a raposa, visto que a raposa como eu disse pode ficar bastante grande. Mas basta ele ter uma 1 para bloquear e ir bloqueando todos os turnos. Como aqui a nossa estratégia é com o socorrista valente. Por isso ter uma criatura grande não quer dizer que nos vá ajudar muito se estivermos a jogar contra um deck que tenha bastantes criaturas. Por isso se dermos a atropelar então pode tornar bastante magnífica a nossa raposa. E por fim vamos ter aqui 4 daros sangues. Como é óbvio vai ter reciclado 1. E é um feitiço a custar 2 que a criatura a algo que a gente controla. Então vai lutar contra a criatura a algo que a gente não controla. É um removal bastante eficaz. Early game. E o que nos pode dar bastante jeito. A erupção zenith já falei sobre ela. Toda a gente já viu o grande potencial que a carta tem. Por isso basicamente é isto. Espero que tenha explicado bem. Por isso também se tiverem alguma dúvida deixem nos comentários. Não há nenhum problema. E eu responderei sem problema nenhum. Por isso fica aqueles gameplays. Espero que gostem da deck list. E até a terceira parte. Nosso Boros free to play. Nosso Boros. Boros Cycling free to play. E vamos ver como é que isto corre. Ok. Vou cortar o Mano Red. Vamos fazer um Cycling. Vamos passar assim para já. Ok, vamos levar com 2. O objetivo normalmente será jogar um healer depois, vamos fazer o cycling deste, acertam. Vamos jogar então um healer. Vamos fazer mais um, ao menos ganhar um ponto de vida para ajudar. Vamos jogar um healer, um 4, certo? Certo. Então. O nosso danisco será 9, pelo menos. Vamos ver se ele não tem uma embarca livre. Ok. 5, 10. Ok, estamos a 4. Ok, não tem terreno, pelo menos. Vamos ver então aqui um destas. Não, já estão a perder os pontos de vida. Mas vamos ganhar alguns. Certo. Hum... Por isso em pouco. Certo. Ok. Vamos jogar um healer. Hum... Acerto. Vamos jogar um healer. Hum... Acerto. Outro de vida. Ok. Acerto. Qualquer um 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Certo. Faltava-nos um terreno então se dermos 14 ficamos a 16, está a 6, 7, 8, 9 Se estiver é uma coisa para dar poder aqui um Rimrock, fica a 10 Vamos tentar ir para a vitória assim Certo, ok Parece que estamos bem Já estou a tentar fazer um Zenith Flare E está feito Vamos fazer aqui o nosso segundo jubito com o nosso deck de Cycling Vamos equipar esta mão E vamos ver Vamos começar com um terreno vermelho Ok Continuar com ouros Estão fazendo reciclar para já Vamos jogar um Rescuer Descerto Ok, parece que não tem nada para eliminar então a nossa criatura Vamos então para já atacar Ok Se ele quiser bloquear não vejo porque não Ok O deck de 1000 não será nada mal para nós Vamos então fazer aqui um second para já E vamos passar Agora Vamos testar Testar Atenção então às Um Quatro Oito Certo Testar Tens à atenção às negações depois Ele não deve atacar, estranho, para fazer um reciclar, certo, ok. Ok, já estamos a 6, mas infelizmente já milamos uma, duas, ok, ele já está pelo menos a 14 e vamos tentar tirar um bocadinho de dano, e não vamos atacar, já estamos a wait aqui, ver o que é que ele vai fazer, ainda só tem uma mana vermelha para já, provavelmente vai até para atacar, mas ainda conseguimos fazer o reciclar mais uma carta, tirar mais um ponto de dano pelo menos, os nossos pontos de vida ainda estão, ainda estão bons, bastante estáveis, certo, certo, ok, 9, ok, vamos ver o que é que ele está à procura, certo, pelo menos não tem mana, não tem mana azul, e se atacar está ótimo, vamos milhar até mais duas cartas, 10, certo, ainda podemos atacar, acho que provavelmente será jogo para nós, 2, ok, felizmente não me saiu nenhum terreno, vou tentar atacar com tudo, acerto, ok, zenith vai para o mapa 12, e está feito, estamos aqui o nosso terceiro joguinho, que parece está mal, não está nada mal, já estão a passar, provavelmente a jogar com um deck agressivo, certo, 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 então vamos jogar o memory leak, acho que podemos passar agora, e ver o que é que ele tem, ok, é a versão de life gain, certo, 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 vamos lá com um, tudo bem, agora estão aqui a fazer um cycling, ver se encontramos um terreno, ok, não é mau, agora estão a jogar a nossa 3-1, começar a fazer uns blockers, vamos passar assim, para também não ficar muito para trás, certo, ok, vou fazer aqui um cycling, esquentar ao menos que ele, sacrifica uma das suas criaturas, ok, aqui tem um marcador, vamos ver se a gente consegue pelo menos outro terreno, seria ótimo, ok, infelizmente é branco, estamos a atrasar um bocado a zenith correr, mas acho que é o problema de jogar com o deck budget, não temos muito fixing, infelizmente, certo, ok, não há problema nenhum, eu pode dar até um, não pensei que fosse dar life link, ciclo a mais uma, fazer mais uns blockers, e temos o nosso terreno, ok, então, um, dois, três, quatro, cinco, Tentado aqui ao do, ao fade, geralmente não deve fazer nada, ainda tem um contador, nada de muito preocupante, pelo menos para já. Vamos reciclar um healer, vamos fazer mais dois tokens, acertam, e vamos, não, atacar não seria mau, mas penso que não, vamos guardar para já, aqui podia bloquear, dar lifelink, tem mais um contador aqui, começava a ser chato, acertam, ok, já pode dar até um lifelink, já vai para 27, certo, certo, ok, estranho, mas tudo bem, não já estão a virar assim, mais um terreno foi bom, vamos fazer já assim para já. eliminar aqui a possibilidade de começarem a fazer criaturas com o voar. que eu já não estivesse à espera, mas ainda temos bastantes brokers, mesmo que ele ataque com o speaker assim, certo, certo, ok. estranho, ou será que vai atacar com o speaker? a gente faz um bloco com tudo. acho que é mesmo isso, se ela atacar, ok, não vai atacar, vou fazer mais um cycle, acertou, então, então, vou meter isto para a mão, e acho que vamos fazer assim, acertou, e não vou atacar, um jogo chato, mas, agora é só vamos procurar pela janet, pela janet flores, temos 36 cartas, podemos até ir buscar, depois com o Lourdes, podemos buscar um Stinger, acertou, acertou, ok, decidi passar, então, vou fazer mais um Cycling, perfeito, então, vou fazer mais um Pontano, vou fazer mais dois, perfeito, vou fazer mais um Pontano, vou fazer mais dois, perfeito, vamos então passar, a seguir metemos, aparentemente daquilo que não sai é bom, até podemos meter três Stinger na mesa, acerto, vou aumentar o Lourdes, nada que a gente possa fazer, também não vale a pena atacar, visto que ele iria ganhar muitos pontos de vida, acertou, acertou, ok, vou fazer mais um Cycling, dá mais um ponto de dano, fazer mais duas fichinhas, e, enquanto continuamos assim, estamos bem, aí está Zenith Flare, perfeito, algum dia, ela iria nos sair, então, está a dar 14 pontos de dano aqui, e está feito, pois pessoal, sejam bem-vindos, então, aqui, à nossa terceira parte, vou fazer de uma maneira, um bocadinho diferente daquilo que eu costumo, costumo vos apresentar, normalmente eu apresento-vos as cartas, que eu acho que possa, então, entrar no deck, que a gente está, a fazer gameplay, mas desta vez, para a terceira parte, então, eu decidi trazer, em vez de vos apresentar as cartas, apresentamos, então, o deck, que eu acho, mais competitivo, vai ser, vai ser um Jeskai Cycling, adjuntamos, então, a cor do azul, para dar um bocadinho mais de força, e a estratégia, é exatamente igual, ao deck free to play, mas, vamos ter outras armas, que eu já vos vou explicar, também vou-vos falar, então, da diferença, depois, vou-vos dar, então, também, um sideboard, caso vocês queiram jogar, em melhores três, por isso, uma das grandes diferenças, desde já, é a base mana, a base mana, é um bocadinho, uma coisa, um bocadinho cara, por isso, para a base mana, vamos ter, quatro cenas do portal megalítico, duas trilhas da encosta luminosa, uma trilha das águas claras, quatro trilhas para na ria, uma cena do passo ruinoso, quatro trilhas das ordas das agulhas, e três triomas de ralgrim, como vocês podem ver, tornou-se, uma base mana, um bocadinho cara, mas isto tem a ver com, a possibilidade das cartas, que a gente, a possibilidade de jogar as cartas, que a gente tem no deck, visto que, como vocês puderam ver, no deck free to play, a gente, tinha bastantes cartas, que a gente não podia utilizar, estavam, estavam só lá, para então, fazer o reciclar, com uma base mana deste estilo, a gente, a principal função destas cartas, desenvolvimento subprendente, vazamento de lembrança, dádiva, da realizadora dos desejos, por exemplo, são tudo cartas, e a finalidade delas, vai ser a mesma, vai ser de reciclar, mas, caso a gente precise, a gente consegue a jogar, consegue a jogar, então, não se tornando cartas, completamente, completamente mortas, por isso, em relação a este deck, vai ser semelhante, quatro raposas revolucentes, três crateras da pegada, quatro corandeiros dos aranices, um socorrista valente, quatro socorristas valente, quatro envolvimentos surpreendentes, quatro aro sangue, quatro foradoras de granice, duas velas despedaçadas, é uma carta, que também, vocês podem incluir, num vosso deck feito play, pode destruir um artefacto, por vezes, pode ser bastante bom, ou então, pode dar quatro pontos, dando a criatura, algo com voar, o que é também, uma das grandes habilidades, do deck feito play, não tem grande coisa, contra criaturas com voar, por isso, também pode ser mais grande carta, para vocês porem no deck, mostra na mesma, três vazamentos de lembranças, quatro erupções de zenith, duas dadas e beijatons, da realizadora dos desenhos, a grande, adição, vai ser aqui, Allianz Improvável, que diz, que toda a vez, que a gente comprar, a segunda carta, em cada turno, a gente tem uma ficha, tipo fada, com voar, todo jogo reciclar, então, nós descartamos uma carta, para comprar uma carta, por isso, a primeira vez, que a gente fizer reciclar, no nosso turno, vamos então, criar uma criatura 1, com voar, o que vai nos ajudar, a ter, juntamente com o suco frita valente, um board bastante grande, e também, alguma presença, com voar. mas, basicamente, então, é esta aqui, a decklist, a grande mudança, então, é mesmo, aqui, na base de mano, vou falar, então, do sideboard, caso, vocês querem jogar, em melhores 3, vou ter 2 fredos de vidro, 2 profecias de fogo, 2 disputa mística, como vocês podem ver, também, chamou só aqui, o Louros, trocar aqui, ele é o nosso companheiro, como vocês podem ver, também, podemos, então, usar, algum tipo, de negação, com a junção, do azul, vamos ter 2 disputa mística, 2, embate, cujo barretes, para melhores, 2 lanternas, via almas, 2 negares, mais uma vela, despedaçada, mais um Louros, caso, tenhamos a jogar contra um deck, não, é isso, o único Louros, atualmente, o nosso companheiro, e, por fim, um estilhaçado do céu, então, preto de vidro, contra decks, agro, profecias de fogo, mais uma vez, contra decks, agro, disputa mística, e negar, contra decks, controlo, normalmente, decks que tenham, formas de negar, a nossa zenith player, depois, 2 embates, com barretes vermelhos, 2 grandes lanternas, via almas, contra decks, que utilizei o grave, mais uma bela, despedaçada, contra decks, que tenham artefatos, ou criaturas com voar, e um estilhaçar o céu, contra decks, que, passam bordes, bastante grandes, então, a gente tem a oportunidade, de eliminar todas essas cartas, e, pronto pessoal, basicamente é isso, por isso, se tiverem alguma dúvida, já sabem, deixem nos comentários, que eu respondo, não esqueçam de deixar o like, subscrever, e ativar o sininho das notificações, e até o próximo vídeo.